Como vota o PSDB? Sr. Presidente, o PSDB vota sim, fazendo justiça a esse importante órgão do Judiciário Federal do Brasil e, inclusive, defendemos que seja pautado o mais rapidamente possível o projeto de lei 2648 de reajuste dos servidores do Judiciário Federal, uma vez que no ano passado foi mantido o veto da presidente Dilma Rousseff sobre aquele importante projeto que reajustava o salário dessa importante categoria. O PSDB vota sim e faz o apelo à mesa, a todos os líderes, que possamos trazer o mais rapidamente possível para esse plenário o projeto de lei que reajusta minimamente os salários dos servidores do Judiciário Federal em todo o país.